Olá, no Bate-Papo e Empreendedor de hoje, nós estamos aqui em Meio à Natureza para falar sobre a união das frutas da Amazônia com frutas, legumes e hortaliças que são produzidas aqui no interior de São Paulo. E um detalhe, tudo orgânico e muito fresquinho. E quem é responsável pela união desses ingredientes em sucos funcionais deliciosos é a Aline, da empresa Puro Mais. Aline, muito obrigado por receber a nossa equipe. E conte um pouquinho pra gente sobre a sua história e como você fez para criar um negócio com diferenciais exclusivos no seu setor. Obrigada, bem-vindos mais uma vez. Nós iniciamos o negócio em 2017 e ele começou em cima de alguns pré-requisitos. Eu sempre tive aptidão e desejo de criar um produto que tivesse, que levasse saúde em primeiro lugar, que unisse ingredientes e desse uma nutrição de uma forma mais completa. Mas eu fazia isso de forma amadora, digamos assim. E aí, de repente, eu falei, bom, vivendo em Meio à Natureza, fazendo um plantio aqui na Fazenda Amazonas, que é onde a gente cultiva a maioria desses ingredientes diferenciados para Puro Mais, a gente resolveu contratar um formulador e desenvolver uma fórmula mais harmônica, palatável, mas que fosse funcional. Inclusive, considera como um suplemento multivitamínico natural. Justamente porque ele mistura vários ingredientes de 8 a 10 com diversos diferenciais, que são compostos bioativos provenientes da floresta amazônica, ingredientes orgânicos e biodinâmicos que são produzidos aqui na Fazenda Amazonas. Inclusive, existe uma história com coincidências bem interessantes em relação a esses fornecedores das frutas da Amazônia. Conte um pouquinho para a gente. Ah, isso é muito interessante. Eu fui criada no Amazonas, apesar de ser paulista, fui criada no Amazonas. E quando eu montei a Puro Mais, eu fazia questão de trazer esse poder da floresta amazônica para o Puro Mais. Então, comecei a colocar esses ingredientes nos sulcos e depois comecei a me conectar mais com esses fornecedores e descobri que eles eram de Urucará. E, assim, foi uma coincidência muito grande, porque na minha infância eu ia para a Urucará de férias, né? E aí, na minha primeira visita, né, para conhecer essa cooperativa, eu acabei convidando a minha amiga de infância, que era a amiga que me acompanhava nessas viagens quando éramos crianças. E foi uma viagem incrível, porque eu pude experimentar de novo aquela vivência em Urucará. Então, assim, é uma cooperativa que faz um trabalho muito sustentável. Eles plantam e cultivam no meio da floresta. Eles exportam para a Alemanha, para a Holanda, os insumos como o Guaraná. Produzem para grandes empresas já existentes que trabalham com bebida e que usam também esses ativos. Então, para mim, foi, assim, uma feliz coincidência, realmente. E é um trabalho muito admirável deles. Hoje a gente tem um trabalho sustentável na Puro Mais, considerando todo o processo da matéria-prima. Então, a gente colhe e planta na Fazenda Amazonas e trazemos esses ingredientes da floresta amazônica também, que é de Urucará. E quando nós prensamos esses alimentos nessa prensa fria, que é a maneira que nós fazemos o Puro Mais, o bagaço que sobra dessa prensa, que é nada mais, nada menos do que a matéria mais densa, ela aduba a nossa horta. Aline, agora você é de uma outra área e o que te motivou a empreender justamente nesse setor? Eu acabava administrando um pouco essa área de fazenda, o que a gente tinha mais na área de agrícola. Mas eu sempre tive muito interesse por saudabilidade. É importante lembrar que São José do Rio Preto é a segunda cidade mais importante na área de saúde do Brasil. Eu sempre tive interesse em dar um foco, em usar o que eu tinha na fazenda, que eram esses insumos naturais, e unir a necessidade do mercado, que já é um interesse grande por saudabilidade. Então, ter um produto totalmente natural que entrega saudabilidade foi o que me motivou a entregar Puro Mais para os clientes hoje em dia. Você já comentou a respeito da sustentabilidade e quais outros valores muito fortes que você traz dentro da empresa? A gente não tem nem conservante no produto, a gente não tem açúcar, a gente não tem água, a gente não tem adoçante, e a gente tem um produto totalmente orgânico. Então, conseguir entregar um produto de verdade, um alimento de verdade, é um valor muito importante. Além disso, com esse trabalho, nós conquistamos o selo IBD, que é um selo de biodinâmico internacional, reconhecido internacionalmente, da nossa horta, da produção aqui da Fazenda Amazonas. Então, esse é um diferencial também entre os prensados a frios no Brasil. Um outro diferencial, que é muito importante, são esses compostos bioativos da Amazônia. Esses compostos, eles dão a função e nós também nos destacamos por ser a única empresa no Brasil a utilizar esses ativos verdadeiramente da floresta e verdadeiramente orgânicos. E ainda, recentemente, nós recebemos um estudo da Unesp com relação à palatividade de Puro Mais. Isso pra gente foi incrível, porque a Unesp deu o aval do quão é mais palatável, qual é menos, como a gente adequa o paladar do cliente. Então, é um aval científico do Comitê de Ética da Unesp. Pra gente foi muito importante também. Aline, vamos lá agora conhecer um pouquinho desses, todos esses produtos? Vamos lá! Bom, nós já estamos chegando aqui, onde tem essa mesa maravilhosa montada. A maioria dos produtos produzidos aqui, né, Aline? Isso mesmo. Agora, fala uma coisa, pensando justamente na questão da melhoria da qualidade de vida e também na saúde das pessoas. Seu produto tem muitos diferenciais, inclusive na escolha da produção da matéria-prima, não é? É, a maioria nós produzimos aqui na Fazenda Amazonas. E isso foi uma escolha justamente pra poder cuidar do processo do início ao fim, ter transparência com os nossos clientes, né, e mostrar o processo produtivo e garantir que ele realmente seja orgânico. Mas o principal são esses ativos, que são esses pozinhos, que são esses ativos amazônicos, que são aqueles ingredientes que eu estava mencionando anteriormente. A marapuama, o nó de cachorro, a pimenta murupi, o cupuaçu. Alguns deles foram secos e eles são todos provenientes da floresta. E além dos diversos sabores, cada suco tem suas propriedades específicas, né? Me fale um pouquinho dessas funções. Ah, bacana! Exatamente. Cada produto tem uma função pro organismo. Então, por isso, eles podem ser estimulante, ou relaxante, ou acelera, ou imunidade. Porque, de acordo com este nome principal que foi dado pro produto, é a função principal que ele vai dar pro organismo. Você escolhe o produto mais adequado com você de acordo com a tua necessidade de saúde. Então, eu preciso de mais imunidade. Vá pro puro mais imunidade. Eu preciso destoxificar. Vá pro puro mais redutor. Então, a gente normalmente faz esse tipo de adequação, né? Muito bacana. Agora, Lini, eu tenho mesmo uma curiosidade. Como que desenvolveu todas essas receitas? Olha, nós iniciamos um processo bem longo. A minha intenção sempre foi usar muitos ingredientes pra que se pudesse ter o maior número de nutrientes em cada um deles, em cada garrafa. Tanto que em cada garrafa de puro mais encontra-se mais de 40 nutrientes. Entre nutrientes, vitaminas, fitonutrientes, enzimas vivas, mais de 40. Então, essa formulação foi desenvolvida por um californiano. É um americano que já faz prensado a frio pra grandes marcas nos Estados Unidos. E marcas que já foram... que têm redes grandes. Então, eu enviava pra eles o que eu tinha aqui na fazenda. E enviava também os ativos amazônicos. Então, ele recebia os ativos. O ativo, eles têm sabores muito fortes. Por exemplo, o nó de cachorro, a marapuama. São ingredientes muito marcantes. Então, ele levou um certo tempo pra fazer essa harmonização. Mas foi um californiano que fez essa formulação pra gente. E eu pude ver aqui na fazenda justamente como que é feita parte dessa matéria-prima. Explica pra gente qual que é o processo pra que o suco chegue ao cliente, mantendo aí todas essas propriedades, como você disse. Ele é feito de forma prensada a frio. O que que difere nosso produto pra o que não é prensado a frio, né? Quando você prensa a frio, você espreme, você prensa esses ingredientes. Então, imaginem que a gente tá colocando num prato 700 gramas de comida. 700 gramas de alface, de couve, de beterraba, de tudo que a gente tem aqui. A gente vai colocar isso numa peneira. Essa prensa vai prensar, vai espremer esses alimentos. E esse líquido que escorre desta prensa é exatamente o que vai pra garrafa. O que preserva os nutrientes desses alimentos é a prensagem a frio, a não oxidação e a baixa rotatividade da lâmina que não aquece o alimento. Entendi. Justamente pensando na qualidade de saúde, né? Agora, a sua empresa é bastante jovem, fundada em março de 2017. O que você acredita que está sendo justamente o essencial pra se estruturar e fortalecer no mercado? Eu acredito que a gente tenha que dar um passo e estruturar. Então, o grande desafio nesse primeiro início, né? Nesses dois anos e meios iniciais, foi justamente colocar o produto no mercado e estabilizar o produto. E essa estabilidade que a gente precisa ter nos pontos de vendas, nas lojas, com os clientes que são fiéis, eles estão totalmente relacionados ao tratamento e à explicação do produto, de como eles vão usar no dia a dia deles. E quando você abriu a Puro Mais, você procurou um dos escritórios do Sebrae São Paulo pra buscar orientações, né? E ter esse direcionamento. Em quais áreas foram essas orientações? E qual que foi a importância na estrutura do negócio, a busca pelo Sebrae São Paulo? Eu iniciei pelo trabalho de consultoria financeira, tá? Então, assim, o fato de a gente ter um negócio que envolve todo o processo, né? Então, como a gente planta, a gente produz, a gente colhe, a gente envasa, a gente entrega, a gente vende e cuida do PDV. Então, era um processo muito longo. E eu não sabia exatamente, né? Nós tínhamos um pouco de dúvida como que formaria o custo desse produto. Então, o Sebrae me auxiliou muito nisso. Na formação do preço do produto, no que custos estariam embutidos, que custos são diretos, que custos são indiretos. O que eu consideraria como investimento do negócio. Então, o que seria investimento e o que seria o nosso custo que seria embutido no produto. O que você aponta como o maior desafio nesse período e também planos pro futuro, planos de expansão? Desafio ainda é, né? Foi, ainda é e eu não sei por quanto tempo será. É, fazer a introdução do produto na vida, no dia a dia das pessoas. E que o nosso vendedor, lá na loja, aquele PDV que vende o nosso produto, saiba passar esses conceitos e esses valores pro cliente final que tá procurando um produto com alguns diferenciais. E como você vê a Puro Mais nos próximos cinco anos? Eu acredito que nós temos um grande caminho aí pra estruturar e aumentar o número de PDV. Ter mais capilaridade no Brasil. Hoje nós já estamos em praticamente todos os estados, mas a gente precisa ter mais volume de atuação em cada cidade. Nós temos também um processo de expansão com assinatura, que é o sistema delivery. Imagino que a gente também consiga entregar pra todo o Brasil. Nós estávamos entregando pra São José do Rio Preto e São Paulo e algumas capitais. Mas agora a gente, com um novo distribuidor parceiro, a gente já está conseguindo entregar pra todo o Brasil. Então eu imagino que a gente vai estruturar essa entrega no Brasil. E tem o planos também de exportação. O fato de termos ativos funcionais amazônicos, como esses ingredientes que são mais raros e certificados e que já são usados pra exportação, faz com que a gente tenha uma abertura maior e possibilidade de atrair o mercado exterior. Aí eu posso considerar a Europa ou Estados Unidos, porque é um produto que tem bastante atratividade lá também. Aline, você contou da sua história. Qual conselho que você daria pras pessoas que querem começar a empreender ou alguém que está começando aí no próprio negócio? Eu acho que no início do negócio a gente é abordado por diversas empresas, muitas demandas, muitas informações. E às vezes isso confunde o pequeno empreendedor, porque às vezes a gente precisa saber qual o melhor caminho, quais escolhas, quais serviços contratar, quais são necessários, quais não são necessários. E aí eu acho que a intervenção do SEBRAE é muito importante, porque existe um tempo de maturação do negócio. E às vezes você não precisa correr pra acelerar esse tempo, porque ele não vai funcionar muitas vezes. E o SEBRAE vai te pontuando, e isso pra mim foi muito importante, o que naquele momento é necessário. Então eu acho muito interessante que a gente tenha cautela e faça os investimentos no momento mais adequado, pra cada momento do negócio. Leandro, eu te mostrei um pouco aqui dos nossos ingredientes que a gente tem aqui na fazenda. Vamos lá conhecer a horta agora? Vamos lá então. Então vamos. Então aqui, Leandro, foi onde tudo começou. Então essa é uma horta mandala, aqui a gente plantava pro cultivo, pro dia a dia, né, e pra fazer alguns experimentos. Então daqui foram os primeiros insumos pra os testes de sabores, de combinações, saíram todos daqui. Então esse espaço aqui é bem especial, né? Bastante, a gente preserva até hoje, hoje ele abastece alguns trabalhos sociais nossos, o dia a dia da casa, pra amigos e familiares, mas ele é o ponto de partida. E daqui pra trás a gente tem a produção que é mais pra puro mais mesmo. Bacala. Aline, muito obrigado por receber a gente aqui na sua empresa, contar um pouquinho da sua história. Muito obrigada também por vocês estarem aqui conosco e dar essa oportunidade pra gente. Sucesso sempre. Muito obrigada. Obrigada.